Me que culparo Não acabo de deixar Desculpa Por favor Dá-nos um chance Não Cabo vai Cadê mais amor 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 For time Ninguém culpado Pra ter mais amor Não acabo de eu Pra ter mais amor Disculpa Pra ter mais amor Pra ter mais amor Pra curar minha dor Pra ter mais amor Chora chile Pra ter mais amor Mas pra modi Que bufraga que é magia Pra ter mais amor 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 Tchau, tchau.